Alô, gente, vamos que vamos, meu povo, olha como minha garganta já tá, tá bom na hora já de gritar, já tá ficando boa, graças a Deus. Tosse muito, tosse demais. Ó o padre Fedorentino, ó, o padre Fedorentino tá falando o seguinte, é bom que fica com a voz assim pra não ficar gritando no pé do ouvido das pessoas. Vixe, o padre tá certo. A senhora apoia o padre Fedorentino. Fedorentino? Não fala do nome dele não, porque ele vai assistir o vídeo, viu? Padre Fedorentino. A senhora apoia ele? Sei lá, eu pedi, acho que eu nem conheço. Não gosta dele não? Nem conheço. Não gosta desse nome não? Ai, pode. Ô pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Vocês, vocês nem vai acreditar, vou pintar, que eu tô trabalhando esses dias. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, vocês quase nem vai acreditar. Todo mundo sabe que eu tô fazendo uma construção lá no... Peraí, deixa aqui, peraí, deixa aqui, que eu vou contar que a senhora vai também ser testemunha. Tô fazendo a construção lá no fundo do meu quintal. E daí o pedreiro se metou aqui e tal, todo, e pá, e vai, e faz, e não sei o que e tal, e eu ajudando. E dali um pouco sumiu um saco de cimento. A gente tava com quatro sacos de cimento. Dali um pouco sumiu um saco de cimento. Eu falei, tu pegou o saco de cimento aquele? Ele falou assim, eu não. Tá em cima, eu falei, não, tá não. E tal, fui varrer lá pra ele, né, fazer a massa, e pegar a massa e levando pra ele. Dali um pouco, quando eu virei, outro saco de cimento sumiu. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei de butuca olhando pro saco de cimento. Fingi que tava fazendo a massa e fiquei olhando. Dali um pouco, vem duas formigas, deste tamanho assim, as formigas. Vinha duas formigas grandonas, os braços das bichas deste tamanho assim, saindo de dentro do buraco e vindo pra pegar. Quando ela pegou no saco de cimento, eu voei no saco de cimento. Já tinha pegado dois sacos de cimento, levou pra dentro do buraco onde ela mora. Quando a gente cavou lá, ela já tinha feito um banheiro com azulejo e tudo debaixo do buraco lá. Não foi, mãe? Oi, Jesus. Não foi? De frente, meu altar, não posso, não. Não foi, mãe? Eu não posso responder. O povo tá falando, só vai acreditar se a senhora falar que foi. Eu não sei, não. A senhora sabe. Eu tô de mão do meu altar, não posso dizer nada. E daí, gente, eu falei assim, o terceiro você não vai levar, não. Essa formiga me deu uma pernada, eu caí de lá. Eu caí por cima do pescoço. Foi coisa boa. Eu já caí dentro de uma bacia d'água. Aí eu levantei muito enfesada e chamei o pedreiro, quebra ali o buraco. Quando ele bateu a pá, quando a gente entrou dentro do buraco, ela já tinha feito uma cozinha toda azulejada com cimento e um banheiro. Eita. De baixo da terra, eu falei, pegando o meu cimento. Quando eu fui lá fora, já tinha mais duas. Uma com a galinhota e outra com a pá, jogando areia dentro da galinhota pra trazer. A sua riga? Eu falei, não. Aqui não, minha filha. Isso aqui custou dinheiro e foi muito caro isso aqui. Eu sei que na hora que ela me deu uma pernada que eu caí, que eu caí por cima do pescoço. Quase quebra o meu pescoço. Cai dentro da bacia d'água, eu levantei muito valente. E ela veio pra cima de novo. Eu peguei um baldinho com água, que era do cachorro bebê, peguei e joguei na cara. Quando eu joguei, essa formiga ficou muito valente. Ficou muito valente, veio pra cima. Formiga retada. Foi. Eu falei pro pedreiro, pega as cordas. Ele pegou as cordas. Nós amarramos todas quatro. Amarramos, deixamos tudo amarrada. Botamos em cima de uma moto. Ele tá com a moto. Eu falei, leva e solta lá em cima, lá naquela fazenda lá. E ele foi e soltou ela lá. Se aparecer de novo dentro do meu quintal, pegar o meu cimento, vou amarrar de novo. Não foi, mãe? Não foi? Tô dormindo. Tá dormindo? Tô. Ó, dona Papita, ó. Dona Papita tá falando o seguinte. Adriana, por que essa veinha hoje só tá com preguiça? Ó, dona Papita, aí depois você tá... Dona Papita, vai focar nos infernos, vai. Vai fazer roseta. É, comigo é assim. Ó, dona Cholita, ó. Olha, olha que nome. Cholita, bonito, né? É um nome diferente. É um nome diferente. Pode botar em cachorro, em vaca. Não. Dona Cholita tá falando o seguinte. Adriana, antes essa veinha gostava de conversar, hoje só fica na preguiça. É da conta dela? É da sua conta a sua égua? Agabunda. Teiteira. Não, pra frente. Vai pra frente. Ó, dona Malu Cadina, ó. Dona Malu Cadina tá falando o seguinte. Gente, Adriana, essa veinha podia levantar dessa cama e tomar um banho. Eu tomei, tia, de uma égua. Graças a Deus. Pra isso eu tenho banheiro dentro do meu quarto. Poxa, não chama a molefinha de uma égua, não. É. Oi, gente. Eu não tô boa da garganta ainda, não. Você me desculpa. Ô, minha Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Garganta ainda tá ruim. Mas eu vou melhorar. Em nome do Senhor Jesus, com fé em Deus. E olha que eu tô tomando o remédio direitinho. O chá, coisas quentes. O pessoal falou pra mim, Adriana, deixa de tomar coisa quente e toma coisa gelada. Porque aí você não vai sarar, não. Aí é pior. Hã? É pior. Será se tem alguma coisa a ver? Porque ele diz que quando a gente tá doente da garganta, a gente tem que chupar gelo. Sei, quem é esse doido? Pergunta um médico. Um médico mesmo de vergonha, sabido, pra ver se ele contesta. Diz que a gente tem que chupar gelo, enfiar duas pedras de gelo aqui na garganta e deixar. Foi. Diz que tem que tomar banho frio, levantar três horas da manhã e tomar banho frio no rio. Que isso? Que isso? Isso aqui é um desenho. É um cavalo. Cavalo de São Jorge. Fala nisso, gente. Foi até engraçado, né? Esse final de semana que foi em São João, todo mundo sabe, né? Eu tava aqui em casa, o telefone tocou, era São Jorge. É. Adriana, tudo bem? Eu falei, tudo bem, São Jorge, como é que tá? Ele, tô bem. Aí ele falou assim, eu gostaria que você viesse passar o São João aqui. Eu falei, ó, São Jorge, eu tô com visita aqui em casa. Mas eu prometo que eu vou só uma noite aí, passar umas horinhas. Ele falou, venha. Gente. E eu fui. Lá na fazenda de São Jorge. Quando eu cheguei lá. São Jorge tava com uma fogueira que era maior do que essa casa. Não foi, mãe? Sei lá, não vi. Nem quer ver. Tem um révelo de quem viu. Maior do que essa casa. Ó, só milho passar, São Jorge deveria tá com cinco mil espetos de milho passar. E os anjinhos tudo comendo, os anjos comendo, comendo milho. E ela tava aquele dançarinho lá. Só violino. Que é a festa de São João lá de São Jorge. Não é igual a nossa não, né? Não pode ser não. É tudo assim, calminha. É no violino. Bem calminha. Amendoim cozido. São Jorge tava com dez tachos de amendoim cozido. É, menino. Ai, eu lá pra comer tudo. Tinha mais de dez mil pamonhas. Eu falei, ô São Jorge, tu é exagerado, né? Ele falou, ô Adriana, que eu sabia que você vinha. Fiquei sabendo que você come muito. Eu falei, não. Mas eu não como muito assim não, moço. Eu não como muito assim não. Eu sei que na hora que São Jorge ligou essa fogueira, menino. É, menino. Mas apanhou assim. Foi aquela coisa linda. E foi... E todo mundo ia pra lá, ia pra cá. E São Jorge, toda alegre. Falou, São Jorge, eu não vou passar a noite aqui não. Eu tenho que ir embora. Eu tenho convidado em casa. Tava doutorando isso aqui com a família dele. E a mãe tava preocupada. Aí ele, não, não vai agora não. Por que que você não trouxe aquela veinha? Eu falei, minha mãe não sai assim não, São Jorge. Ele falou, é Adriana, aquela veinha tá ficando uma preguiçosa, viu? O que foi? Nossa, eu perdição, Júlia. Tem cara que irava ele e jogava ele dentro de fogo. Por quê? Queria ousada. É gente boa. Aí, pessoal, o que aconteceu? Eu vim embora. Porque eu tava com visita, né? Minha mãe tava preocupada. E minhas visitas aqui e tal. Mas é isso aí. Gente, eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Uma noite de sexta-feira abençoada pra todos vocês. Eu vou deixar um beijo grande, carinhoso meu. Beijo. E minha mãe também vai mandar um beijo pra vocês. Beijo. Manda um beijo aí pro povo. Manda aí um bocado de beiju pra mim. Olha lá, ó. Todo mundo pedindo beijo. Manda aí um beijo. Olha que beijo, beijo. Eu quero beiju pra eu comer. Manda beijo pro povo. Um beijo só assim, ó. Manda, eu já mandei. Pois é, gente. Fique com Deus. Fique na santa paz. Que Deus continue nos abençoando, protegendo e nos livrando, viu? Tem um botão de desfiar pra fazer assim, bonitinho. Minha linha forte. Bonito esse short, né? Paguei três mil mesmo. Você não tirou o desenho? Foi três mil. Por causa desse desenho aqui, ó. Do cavalo de São João. É mentira? Demais. Tchau, gente. Fique com Deus. Fique na santa paz. Nem 200 reais não foi. Tudo.